Alô, meu povo! Bora dançar que essa pegada é diferente! E tome forró! Hoje eu vou pro Fizeiro, hoje eu vou pro forró E nessa festa ninguém dança só É na batida dois pra lá e dois pra cá Rapaz, pega a notinha e começa a balançar Quem tá solteiro, sai com o namorado E nesse forró eu não quero ninguém parado Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do caprichaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do caprichaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Se balança, se balança Tchê, tchê, tchê Hoje eu vou pro Fizeiro, hoje eu vou pro forró E nessa festa ninguém dança só É na batida dois pra lá e dois pra cá Rapaz, pega a notinha e começa a balançar Quem tá solteiro, sai com o namorado E nesse forró eu não quero ninguém parado Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do caprichaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do caprichaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Pronto dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Opa! Aô, paixão! Deixa a levão no forró Vai, se balança, se balança O alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, a mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, a mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Todo mundo já conhece E que a mão já estourou Saudade da minha ex, quem aqui balança o povo, todo mundo já dançou Sai dessa coração, o Brasil inteiro cantou Quando você ouvir o grito, então me forró O alemão é que estourou, o alemão chegou O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, achou que é bom demais O alemão chegou, levantando o povão O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, achou que é bom demais Ei, seu fone Só escuta o chato da chiné Oi 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 O alemão chegou, levantando o povão O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, achou que é bom demais O alemão chegou, levantando o povão O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, achou que é bom demais Todo mundo já dançou A Ficamu já estourou Saudade da minha ex, quem aqui balança o povo Todo mundo já dançou Sai dessa coração O Brasil inteiro cantou Quando você ouviu, grito, e tome forró O alemão é que estourou Ei, o alemão chegou Levantando o povão O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, achou que é bom demais O alemão chegou Levantando o povão O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, achou que é bom demais Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Chama! Alemã do forró Você nunca gostou de mim Só porque tem o Fusca velho Rebaixado o ano 86 Me chama pra ir no shopping Eu não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Pode ser até duas Vem tomar uma E tome forró Alemanha Alemanha Se chama Prime Shop Eu não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Alô meninas Alô gatinha Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alemã do forró Você fugiu das minhas mãos E pergulhou noutras paixões Deixou em mim a solidão Mas mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Me enfeitiçou Tá madrugada Tá madrugada Alô ciganos do Brasil Essa é pra você Pode me chamar de cigano Pode me chamar de cigano Pode me chamar de cigano Pode me chamar que eu me sinto bem Eu sou da estrada que troca Na ciberá Saudade do meu cavalo E da cigana apaixonada Eu sou da estrada que troca Na ciberá Saudade do meu cavalo E da cigana apaixonada Pode me chamar A dançar que eu me sinto bem Toca sanfoneiro, tô com saudades de alguém Saudades do meu amor, que eu deixei no meu sertão Qualquer dia beijo ela, aguenta coração E pode me chamar de cigano, pode me chamar que eu me sinto bem Pode me chamar de cigano, pode me chamar que eu me sinto bem Isso é bom demais! Pode me chamar de cigano, pode me chamar que eu me sinto bem Pode me chamar de cigano, pode me chamar que eu me sinto bem Quando eu chego no bailão, a galera já me conhece Do cigano apaixonado, cerveja logo desce Esse chote do cigano, pra dançar é bom demais Quem tá dentro tá gostando, esse chote é bom demais E pode me chamar de cigano, pode me chamar que eu me sinto bem Pode me chamar de cigano, pode me chamar que eu me sinto bem Alô Minas Gerais, essa é pra vocês Esse homem que vive contigo, pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso, pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar, e fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai, vai fingir, vai ter que ser atriz Porque você ama eu, você ama eu, você ama eu Pelo amor de Deus, esquece esse cara, você ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu Pelo amor de Deus, esquece esse cara, cê ama sou eu Esse homem que vive contigo, pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso, pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar, e fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai, vai fingir, vai ter que ser atriz Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu Pelo amor de Deus, esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu Pelo amor de Deus, esquece esse cara Canda comigo, canda comigo Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu Pelo amor de Deus, esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu Pelo amor de Deus, esquece esse cara, cê ama sou eu Eu não sou de São Paulo, também não sou da cidade Sou do Espírito Santo, porque é só alegria Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo, porque é só alegria Eu fui pra Vitória e todo mundo dançou Eu cantei lá na Serra e o povo que balançou Eu fui pra Vila Vela e o povo dançou forró Foi lá em Cariacica que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Aqui não é o trem, aqui é capixá Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo, porque é só alegria Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo, porque é só alegria Eu cantei em Linhares e todo mundo dançou Eu fui pra Colatina e o povo que arrochou Cantei em Cachoeiro e o povo dançou forró Foi lá em Santa Maria que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó, eu faço um borogodó Valeu! Música